Olá, boa tarde pra você que está curtindo o feriado de carnaval, ligadinho na TV Unifev. Estamos no ar pra te deixar bem informado nessa terça-feira, dia 25 de fevereiro. E vamos aos destaques de hoje. A Catedral Nossa Senhora Aparecida celebra a missa de quarta-feira de cinzas, amanhã, às três da tarde. Será também o lançamento da campanha da fraternidade. Carnaval, hoje é o último dia do Oba Festival. Você vai conferir quais são os shows desta terça-feira. Nossa transmissão do Carnaval Votoporanguense começa um pouco mais cedo. Será a partir das seis horas da tarde. Rodovias devem estar movimentadas a partir de hoje na volta pra casa. É a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária que continua. É assunto ainda a campanha de vacinação contra o sarampo, que segue em andamento em Votoporanga. O público-alvo atinge crianças de 5 anos a jovens de 19 anos. A partir de agora, você acompanha essas e outras notícias no TVU Jornal. A gente começa essa edição falando sobre a quarta-feira. Aqui em Votoporanga, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, a missa de amanhã vai começar às três horas da tarde e também marca o lançamento da campanha da fraternidade, que este ano discute em todo o país o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Às sete e meia da noite também terá missa em celebração à quarta-feira de cinzas. E hoje, a TV Unifev estará um pouco mais cedo transmitindo o Oba Festival. A partir das seis horas da tarde, você acompanha todos os detalhes do Carnaval Votoporanguense. E vamos conferir agora quais são os horários de atendimento de órgãos públicos nesta terça-feira. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Votoporanga informa que não haverá expediente, tanto na administração direta quanto indireta. O atendimento ao público retorna na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia. Estão mantidos os serviços de emergência, como o atendimento no Hospital Fortunata Germana Pozubom, a unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas e serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, além do serviço de plantão 24 horas da Saeve Ambiental, pelo 0800-770-1950. Quanto aos serviços de coleta de lixo comum e seletiva e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saeve Ambiental informa que o atendimento ocorrerá normalmente nesta terça-feira. Os pontos de recebimento do Ecotudo permanecem abertos das oito da manhã às oito da noite. Os serviços de coleta de lixo também seguirão seus cronogramas semanais regulares, atendendo inclusive ao distrito de Simonsen. Nesta terça-feira, o Horto Florestal Sérgio Ramalho Mata permanecerá fechado. O espaço retorna às atividades na quarta-feira, a partir do meio-dia. O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque Maximilio Hernandes e a trilha ecológica estarão abertos das sete da manhã às sete da noite. O Centro de Cultura e Turismo, nesta terça-feira, também segue fechado e retorna atendendo normalmente amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia. Mudando de assunto, 2020 é ano eleitoral. Os cidadãos que tiveram o título de eleitor cancelado têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Após o prazo, quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro quando serão eleitos prefeitos, vices e também vereadores. Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral, preencher um requerimento de alistamento eleitoral e também apresentar um documento oficial com foto. Além disso, será cobrada uma multa de R$ 3,51 por turno que o eleitor deixou de comparecer. Além de ficar impedido de votar, o cidadão que teve o título de eleitor cancelado não poderá tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrícula em universidade pública, entre outras restrições. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Mudando de assunto, usar calçados confortáveis é uma prioridade para você. A gente fica sempre nessa dúvida na hora de escolher um calçado, se é mais pela aparência ou se é pelo conforto. Se ainda não é uma prioridade, deveria ser. Optar pelo calçado ideal pode trazer muitos benefícios e até evitar problemas com a saúde. Vamos entender certinho na reportagem a seguir. Desde que começou no atletismo e aderiu às corridas de rua, Medalha iniciou também sua preferência pelo uso de tênis. Isso para todas as ocasiões. Para ele, o conforto é o principal motivo da escolha. Mas é pelo conforto. E se você for escolher o tênis, você acaba tendo um material, tendo um calçado acessível, barato, desde que você saiba escolher um material barato. Para o Medalha, o tênis pode ser o ideal. E ele não está errado. Existem aspectos que devem ser levados em conta no momento de escolher um calçado, como sua sola, por exemplo. Até porque o formato dos pés varia de pessoa para pessoa. Calçado é uma coisa muito difícil de você achar o ideal. Por quê? Depende muito do pé, do formato do pé. Cada pé tem seu formato. Mas o que a sociedade de pé preconiza? Os calçados ideais são os calçados que têm o quê? Que têm salto. Ou seja, o calçado tem que ter um salto, ou seja, a parte posterior do pé, o calcanhar, o salto tem que ter de 2,5 a 3 centímetros. Então, onde a gente vai achar esses calçados? Normalmente nos tênis. Entendeu? Normalmente esses tênis agora com amortecedores, esses tênis mais modernos, que eles tentam fazer a anatomia do pé. Caminhar gera impacto sobre os pés. Para se ter uma ideia, cada pé suporta uma massa equivalente ao peso da pessoa, multiplicado por 1,19. Em ritmo lento, os pés de uma pessoa com 80 quilos, por exemplo, sustentam 92,5 quilos. Já em passadas mais intensas, esse impacto aumenta duas a três vezes. E é aí que a qualidade do calçado entra em questão. O uso de calçados inadequados traz consequências e prejudica a saúde. Se você comprar um calçado que não seja tão eficaz, que não seja nesse modelo, você pode ter o quê? Um desconforto em relação a dor no pé, em relação a... Aí o calçado pode apertar o pé e formar as famosas calosidades, formar as famosas joanetes e as faciite plantar ou tendinite. Então, essa é uma consequência importante do uso irregular de um calçado, da compra inadequada de um calçado. Além também do quê? De uma dor nas costas. Porque o pé, ele sustenta o corpo da gente, ele sustenta a coluna. Então, se você não tiver um apoio para ter esse suporte da coluna, do apoio do pé, você pode ter dor nas costas. Hoje em dia, o que não faltam são opções. Calçados que aliam conforto ao estilo. Mas na hora da decisão, o conforto acaba falando mais alto. E aquelas linhas confortáveis, que antes eram só para as avós, agora são para todas as idades. A finalidade principal do calçado é proteger os pés. Só que com a evolução, lógico, né? Que foi criando os novos modelos, foi criando cores. E a pessoa foi buscar, além do conforto e da proteção dos pés, a beleza, né? Então, tudo engloba. Hoje em dia, as pessoas buscam. Então, dentre a beleza e o conforto, a pessoa, sempre quando ela tem dúvida, ela vai optar pelo conforto. Isso eu posso te garantir. Uma dica importante para a hora de escolher um calçado é experimentá-lo quando os pés estiverem inchados. Assim, evita que o calçado fique apertado. No início da manhã, o pé não tem aquele inchaço. Então, no final da tarde, depois que a gente andou bastante, o pé já está totalmente inchado, esse é o melhor período para comprar o calçado. É na hora que o pé está inchado. Por quê? Aí ele não vai mais inchar. Se a gente compra de manhã, a gente compra um calçado justo, aí no final da tarde, esse calçado, o pé está aí demaciado, aí vai começar a ter dor em relação ao uso do calçado. Uma parceria entre a Prefeitura de Votoporanga e o SEBRAE realizará o programa Alimentação Fora do Lar, com a intenção de capacitar microempreendedores individuais, os MEIs, que atuam no segmento, como, por exemplo, doceiras, lanches, bares e restaurantes, quiosques, marmitas, barracas de feira, entre outros. As atividades oferecidas estarão concentradas em conteúdos de gestão, como finanças, marketing e vendas, destinadas a aumentar a receita, reduzir custos operacionais e também inovar para crescer, garantindo longevidade aos empreendedores. Poderão participar do programa os MEIs nos segmentos de serviços e comércio de alimentação, com endereço da empresa no município de Votoporanga. A atividade será de graça, porém, são apenas 22 vagas que serão preenchidas por ordem de chegada, com o período de inscrições encerrando no dia 28 de fevereiro. Para se inscrever, é necessário que o interessado compareça pessoalmente ao SEBRAE São Paulo, das nove da manhã às cinco horas da tarde. SEBRAE, que fica na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, número 5137, para assinar o termo de adesão. O TV O Jornal faz agora uma pausa e, a seguir, vamos falar sobre imunização. Segue em andamento a campanha de vacinação contra o sarampo. Estamos no verão, defesa civil alerta para temporais típicos da estação. Tem ainda a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta. E o setor de imunização da Secretaria Municipal da Saúde realiza a campanha de vacinação contra o sarampo. Todas as unidades de saúde de Votoporanga estão imunizando crianças de 5 anos a adultos de até 19 anos que não possuem a vacina em dia. A aplicação da vacina se dá por meio da tripse viral que, além do sarampo, protege pessoas da rubéola e cachumba. As unidades atendem de segunda a sexta-feira, das sete horas da manhã às 5 horas da tarde até o dia 13 de março. É importante ressaltar que algumas possuem o horário estendido ou conhecido o horário do trabalhador, ampliando o atendimento de pacientes. Aliás, o atendimento aos pacientes. A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença. E a equipe da Defesa Civil de Votoporanga participou de uma reunião junto com os municípios da nossa região, em Rio Preto, por conta do período intenso de chuvas. O encontro contou também com a participação do 13º Grupamento do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil alerta sobre a importância de tomar devidos cuidados neste período, que seguirá até a segunda quinzena de março, com precipitação de até 70 milímetros em apenas um dia, previsto para o início do mês. E para falar sobre as orientações, Yasmin Gutierrez falou com a Defesa Civil. Vamos acompanhar. Olha, sobre esse assunto, eu converso agora com a Demilson Fernandes, que é coordenador da Defesa Civil. A Demilson tem um período aí previsto de chuva intensa, né? Principalmente aí na segunda semana de março. Silvio, explica um pouquinho para a gente por que esse alerta foi emitido. Nós tivemos uma reunião agora em São José do Rio Preto, que é o nosso regional, e eles foram passados para nós, né? Que agora, nesse período, no final de fevereiro, vai ser uma chuva, mais pancadas de chuvas, mas uma chuva mais normais. Mas no período da segunda semana de março, a gente tem um alerta mais crítico aí, que pode acontecer na nossa região, uma chuva até de 70 milímetros, né? Então, por isso que surgiram esses alertas, porque é um período que não é tanta chuva, não tem esse costume, né? Todos os anos choveram nesse período. Então, por isso que eles nos chamaram lá para uma reunião e passar isso para nós, porque a gente está alertando a toda a população, que é um período mais crítico, né? Então, para as pessoas que, às vezes, não tem como evitar esse horário de chuvas, então a gente sempre fala para ter um pouco mais de cuidado, né? É um período que vai ter, assim, bastante tempestades também, com muitos raios, né? E a gente alerta toda a população não buscar o abrigo debaixo de árvores, em locais mais altos, assim, principalmente nessas partes metálicas, né? Então, às vezes, a pessoa, ah, vou ficar debaixo de uma árvore para me proteger. E é um perigo, né? Então, por buscar um abrigo, né? Mais, assim, adequado para isso. Se tiver um lugar todo aberto, né? Que não tem um abrigo adequado para ficar, então a gente alerta as pessoas que elas ficam abaixadas, né? Sempre de pé juntos, né? E não deitar no solo, mas sim agachar para evitar, assim, que possa atrair mais raios, né? Para a própria pessoa. Então, a gente orienta que ela fique abaixada. E no período chuvoso, né? Que a gente vê muitas pessoas atravessando os alagamentos, as ruas com muitas enxurradas. Então, a gente sempre dá o alerta também. Quando você vê que está com um período de... que você vai atravessar a sua rua, né? Está com um alagamento ali. Se você vê que está encobrindo o pé, chegando no tornozeiro, não atravesse. Porque as águas de enxurrada são muito violentas, e porém muito pesadas. Sempre traz mais objetos juntos. Então, para derrubar a pessoa, é muito fácil. E pode ser arrastada também. Por isso que a gente vê que, principalmente em São Paulo, nas áreas mais alagadas lá, é fácil os carros estarem sendo arrastados. Então, a gente sempre está observando. Você olhar, assim, uma média de 30 centímetros, mais ou menos, a água já consegue arrastar um carro. Então, quanto dirá uma pessoa. Então, a gente pede para as pessoas evitarem isso. E a Demilson, tem também um cadastro, né? Por SMS, que a pessoa pode fazer para ficar por dentro mesmo desse... Uma forma de... Um sistema, né? De aviso mesmo, a população. Isso é um alerta que a Defesa Civil manda para todos nós, né? Você pode cadastrar o seu CEP, né? No SMS, que é o 40199. Então, você acessa lá no teu SMS e coloca 40199 e manda o seu CEP. E a Defesa Civil vai estar sempre mandando o seu alerta, né? Que de tempestade, sempre um bom tempo de antecedência. Que dá para a gente buscar aí um abrigo tranquilo. Perfeito. Obrigada, Demilson, pelas informações. Bom, ficam aí, então, as orientações para toda a população para ter bastante cuidado durante esse período. E a partir de hoje, as rodovias devem estar movimentadas na volta para casa depois de curtir o feriadão prolongado. O maior fluxo deve ser na quarta-feira, amanhã. É importante lembrar que todos os motoristas devem redobrar a atenção. Durante o período de carnaval, o fluxo de veículos nas rodovias aumentam consideravelmente. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o tráfego pelas rodovias que cortam a cidade deve crescer em torno de 50%. É um aumento significativo, principalmente pelo evento do Carnaval Oba, que vem pessoas do Brasil inteiro para cá. Mas já é esperado, mesmo assim, o movimento do capital interior de pessoas que vêm visitar os parentes na nossa região. Como o Carnaval tem pessoas que trabalham na quarta-feira de cinza, há pessoas que saem na terça-feira já, nesse período das 14h e 22h, e tem também ao longo do período todo da quarta-feira que as pessoas deixam para viajar na parte da manhã ou na parte do almoço. Aí fica um trânsito dividido nesses horários. Milhares de pessoas lotam as rodoviárias em todo o país. Apesar de muitas pessoas aproveitarem essa época de Carnaval para curtir a festa em outras localidades ou até mesmo para rever parentes e amigos, segundo a empresa que opera aqui na rodoviária de Votoporanga, o maior movimento são de pessoas que vêm de fora, principalmente de São Paulo capital e também da região de Campinas. O gerente alerta sobre o embarque de crianças. Em alguns casos, há necessidade de uma autorização da justiça. Os passageiros devem ficar ainda atentos com a segurança das bagagens. A respeito da segurança, é sempre bom o cliente estar muito atento nessa época de movimento, nas rodoviárias, que o fluxo de passageiros é muito alto. É não descuido de bagagem. Quando estiver durante a viagem, viajando, pertence-se que ele guardou no interior do ônibus. Esteja sempre atento que não é responsabilidade da empresa aquilo que ele leva lá dentro do ônibus. Então, ele sempre está atento com essas coisas que ele está transportando lá dentro. Se ele quiser transportar com mais segurança e tranquilidade, procura transportar sempre dos bagageiros do ônibus, porque é tudo bagagens identificadas, etiquetadas, não tem perigo de extravio de perda. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da empresa responsável pelo transporte público da cidade, oferecerá duas linhas de ônibus para o transporte até o Oba Festival. A linha 1 passará pela Concha Acústica, Hotel Real, Praça Santa Luzia, Ville Hotel Gramadão, Hotel Votuporanga Palace e Praça do Pozo Bom. Já a linha 2 passará pela Praça São Bento, Hotel Revitali, Firenze, Vale do Sol, Alvorada e Praça Próxima ao Lanchopão. Na terça-feira, os horários de ida serão às 4, 4 e meia, 5, 5 e meia e 6 da tarde. Já de retorno, às 11, 11 e meia, meia-noite, meia-noite e meia e uma da manhã. Vamos saber agora como fica o tempo em Votuporanga e região. Nesta terça-feira, as temperaturas voltam a subir e o dia deve ter períodos de sol com aumento de nuvens. As pancadas de chuva ainda podem ocorrer principalmente à tarde e à noite e pode ser de moderada a forte intensidade. Na região em Valente e Gentil, as temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Cosmorama, a mínima para hoje é de 22, a máxima de 29 graus. E em Votuporanga, os termômetros ficam entre 22 e 30 graus. Neste momento, na cidade, segundo o portal Climatempo, a temperatura é de 29 graus. E antes de encerrar essa edição do TV O Jornal, a gente lembra que hoje a TV Unifev estará um pouco mais cedo transmitindo o Oba Festival. A partir das 6 horas da tarde, você acompanha todos os detalhes do Carnaval Votuporanguense. Excelente terça-feira a todos, excelente tarde, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri